Olá, bom dia, eu sou Carla Batier, hoje é quinta-feira, 13 de junho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Relatório da nova Previdência será apresentado hoje na Comissão Especial da Câmara. Governo lança linha de crédito do BNDES para instituições filantrópicas de saúde. Jardim Botânico do Rio de Janeiro completa hoje 211 anos. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Lançado hoje o novo BNDES Saúde, programa voltado para instituições filantrópicas que prestam atendimento no Sistema Único de Saúde. O evento foi no Palácio do Planalto, com a participação do presidente Jair Bolsonaro, do ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, do presidente do BNDES Joaquim Levy. Esse evento está ocorrendo neste momento. O governo quer apoiar o SUS de forma a estimular o desenvolvimento do setor. R$ 1 bilhão é o recurso que será disponibilizado para melhorias na gestão e eficiência operacional, além da ampliação e modernização desses hospitais. E olha, de Brasília, o presidente Jair Bolsonaro viaja no início da tarde de hoje para Belém, no Pará. É a primeira visita oficial de Bolsonaro ao norte do país desde que assumiu o governo. A repórter Márcia Fernandes já está lá e traz as informações para a gente. O presidente Jair Bolsonaro participa da emprega de 1.300 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida aqui em Belém. O empreendimento fica a 25 quilômetros do centro da cidade e conta com área de lazer, com quadras poliesportivas, também parquinhos infantis e também com acessibilidade para as pessoas com deficiência. Foram investidos R$ 170 milhões para beneficiar essas 5 mil famílias. de Belém, no Pará, Márcia Fernandes. E a gente segue agora para o Congresso. O relator da Nova Previdência apresenta agora de manhã o parecer na Comissão Especial da Câmara. Assunto para a nossa repórter Selma Dias. Olá, Selma, bom dia para você. Como é que está o clima por aí? Oi, Carla, bom dia a você e a todos. Olha, a sessão que foi convocada para as 9h30 da manhã, para a leitura desse parecer, ainda não começou, mas já tem uma movimentação grande por lá. Os parlamentares estão aguardando, então, a formação do quórum para iniciar os trabalhos. A proposta é extensa, viu? Um calhamaço grande de papel, mas a ideia é que seja feito um acordo para que o relator leia apenas a parte do voto, que já tem mais de 30 páginas. Isso porque depois dessa leitura será concedido um pedido de vista coletivo para que os deputados possam analisar com mais calma esse parecer. A oposição se comprometeu a não obstruir a leitura hoje e, em troca disso, todos os deputados inscritos vão poder falar a partir de terça-feira, quando se iniciará, então, a fase dos debates. A ideia dos articuladores é colocar esse assunto para votação na Comissão Especial já no próximo dia 25. Ontem, o presidente aqui da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente da Comissão Especial adiantaram alguns pontos dessa nova proposta e, pelo que eles disseram, vão ficar de fora as mudanças na aposentadoria rural e também no benefício de prestação continuada. Portanto, esses pontos, essas regras permanecem como são. Hoje, saem do texto também aquele regime de capitalização e também a parte que fala sobre a desconstitucionalização, que permitiria alterações futuras no texto da Previdência sem grandes problemas, sem ter que ser feita uma emenda à Constituição. Foi reduzido também de 20 para 15 anos o tempo mínimo de contribuição para que as mulheres se aposentem por idade. No caso das professoras, a idade mínima para a aposentadoria cairia de 60 para 57 anos. E, por fim, a questão dos estados e municípios. Inicialmente, eles vão ficar fora do texto da Previdência, mas a ideia é que, quando o assunto vier aqui para o plenário, essa parte seja reinserida por meio de uma emenda desde que haja acordo entre deputados e governadores. A gente continua acompanhando isso aqui. Carla, eu volto com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações. Levantamento feito pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos revela que denúncias de violência contra idosos aumentaram 13% no ano passado. A gente vai agora até a nossa redação em São Paulo saber mais detalhes com o repórter Ricardo Ferraz, que está de volta com a gente. Oi, Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Infelizmente, é uma triste realidade, Carla. O levantamento do Disque 100, feito com base no serviço de atendimento ao público do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mostra que em 2018 foram recebidas mais de 37.400 notificações contra idosos. Mais da metade dos casos, 53%, foi cometida pelos filhos e quase 8% pelos netos. A maior parte das vítimas é composta por mulheres que têm entre 71 e 80 anos e que costumam sofrer essas agressões na própria casa. Negligência, violência psicológica, como xingamentos e humilhação, abuso financeiro estão entre as principais causas das denúncias, mas também há casos de violência física que chegam a 12%. No que diz respeito às denúncias de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes, o Disque 100 recebe diariamente quase 50 denúncias por dia. Segundo dados do Ministério, a maior parte desses crimes ocorre dentro de casa e são provocadas por mães, pais e padrastos. O serviço, também conhecido como Disque Direitos Humanos, funciona diariamente 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por telefones fixos ou celulares. Basta discar 100-100 e ter muita coragem para denunciar, porque só a partir daí é que alguma coisa pode ser feita. Carla. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, Ricardo. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro está completando hoje 211 anos. É um dos mais importantes patrimônios históricos e ambientais do Brasil. A repórter Priscila Terezo está lá e conversa com a gente agora. Oi, Priscila, bom dia para você. Que lugar lindo para começar o dia, né? Pois é, Carla, bom dia. É um privilégio. Estão previstas diversas atividades hoje para comemorar o aniversário do Jardim Botânico. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, vai ter uma apresentação de uma esquete teatral especial contando a história do jardim. Em seguida, acontece um sorteio de cinco mudas para serem plantadas. E hoje, a entrada é gratuita. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi inaugurado em 13 de junho de 1808 pelo príncipe regente Dom João como um local para aclimatação de espécies vegetais originárias de outras partes do mundo. Até 1822, quando foi aberto ao público, era um local privativo da família real portuguesa. No fim de 2017, o jardim foi considerado como a instituição botânica com o maior acervo exclusivo do mundo. São cerca de 850 espécies vivas que não são encontradas em nenhum outro jardim. Além de toda essa beleza, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é uma instituição de pesquisa e de referência nacional e internacional no conhecimento da flora brasileira. Voltamos com você, Carla. Obrigada pela sua participação. A partir de hoje, o preço médio do diesel nas refinarias está 4,6% mais barato. A Petrobras também mudou a política de reajuste de preços do diesel e da gasolina. Agora, eles serão feitos sem periodicidade definida e de acordo com as condições do setor e da análise do ambiente externo. Segundo a Petrobras, essa mudança vai permitir que a companhia tenha maior competitividade no mercado. R$ 3 bilhões vão ser devolvidos pela Caixa Econômica Federal aos cofres públicos. Essa é a primeira vez na história do banco que isso acontece. O dinheiro vai servir para reduzir a dívida pública brasileira. A meta da Caixa é devolver R$ 20 bilhões até o fim deste ano. Os R$ 3 bilhões devolvidos pela Caixa Econômica Federal vão ser usados para o abatimento da dívida pública. O dinheiro não está voltando para o Ministério da Economia poder jogar o dinheiro para cima, botar em novas destinações, nada disso. O dinheiro volta para resgatar a dívida pública. Ainda segundo Paulo Guedes, essa é a primeira vez que a Caixa devolve dinheiro para a União. O ministro explica que a prioridade do governo é dar mais atenção a operações que beneficiem a população ao invés de empréstimos a grandes empresas. O que nós estamos fazendo é justamente remover esses privilégios. Vamos reduzir esse dinheiro dos campeões, vamos reduzir esses dinheiros que saem favoravelmente, a taxas favoráveis, para quem se beneficia desse mercado segmentado, essa divisão de mercado, onde o juros é muito baixo para alguns e muito caro para o resto dos brasileiros. E agora é hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Hoje é o dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Vamos então aqui ao nosso mapa? Olha só, em Rio Branco nós temos pancadas de chuva na parte da tarde. Em João Pessoa temos chuvas ao longo do dia. Em Cuiabá, predomínio do sol. Em Vitória, o tempo está nublado, mas tem possibilidade de chuva. E em Florianópolis, o céu está parcialmente nublado. Vamos agora às nossas temperaturas. Mudamos aqui o mapa, olha só, Brasília, mínima de 15, máxima de 25 graus, 5% de possibilidade de chuva. Palmas, mínima de 22, máxima de 33 graus, calorão por lá, 5% de possibilidade de chuva. Macapá, mínima de 25, máxima de 32 graus, com 80% de possibilidade de chuva. Um projeto desenvolvido numa escola aqui em Brasília vai servir de modelo para um programa piloto que o Ministério da Cidadania vai implantar em escolas de todo o país. A iniciativa vai começar pelos estados do Maranhão e Piauí, em áreas de insegurança alimentar. Gabriel e Raul são alunos do ensino fundamental dessa escola pública, que fica a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Aqui, técnicas de agricultura são ensinadas para crianças com idades entre 4 e 12 anos. O que se aprende nesse projeto? Variedade das flores, matemática, exerção do meio ambiente e aprender como as plantas são uma coisa muito importante para a nossa vida. Quando eles vão fazendo, a gente vai introduzindo os conceitos, os princípios de matemática, de biologia, de conservação de agroecologia, de conservação de solo. Além do impacto positivo no rendimento escolar, o projeto também contribui para melhorar a alimentação das crianças e de seus familiares. Já que tudo que é produzido aqui na horta, parte vai para as refeições servidas na escola e a outra parte os alunos levam para casa. Esse projeto de agroecologia, escola e comunidade, desenvolvido desde 2012 em Brasília, deu tão certo que vai servir de modelo para um outro projeto piloto, o Horta Pedagógica, que o Ministério da Cidadania começa a implantar a partir de agosto em 4 escolas no Maranhão e no Piauí. Escolhemos esses dois estados porque o problema de segurança alimentar é muito difícil, tanto no Piauí quanto no Maranhão. Mas o objetivo é atingir todos os estados da federação e do Distrito Federal. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho